Eu vou pro meu quarto, tá? Você arrebenta aí, tá? Ela é sua, sempre foi sua. Tomás, eu só queria te agradecer. Agradecer pelo quê? Queria te agradecer porque... por ter sido o amigo que você foi, por ter estado do meu lado o tempo inteiro. Não, tudo certo. Você sabe que por um momento eu pensei... que você ia correndo atrás dela, cheguei a ficar com ciúme. Mas aí eu... logo vi que você não seria capaz de fazer isso. Hã? Fala. Olha pra mim... e me diz que vocês não transaram. Carlinhos, deixa eu... deixa eu te explicar o meu... Carlinhos, não foi bem assim. Não, não, não é bem assim, não. Não é, não, Ana, porque o Tomás, ele gosta de dormir com a mulher dos outros, é por um acidente. Não é, Tomás? Sai daqui! Sai! Você também, Ana, sai. Vem, Ana. Falei com o Beni. E aí? Ele ficou chocado. Não, porque primeiro eu fujo, né? Depois eu ligo pra ele e digo que ele vai ser pai. Ele disse que assim que ele puder, ele vem pro Brasil pra gente fazer conversa. Parabéns! Isso merece uma comemoração. Uma dupla comemoração, né? Dupla por quê? Ué, é por causa da Ana. Droga, gente, que droga. Ele não vai me perdoar nunca. O que que foi? Tô lindo, tô lindo, esse beijo. Quer dançar comigo? Hum? O que? Peno bafo, hein, gatinho? Isso! E aí? O que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês são tudo que eu tenho, sabia? Mais próximo de uma família que eu já pude ter na minha vida. Eu tentei ficar longe de vocês, mas não consegui. Por isso que eu voltei. Belo jeito de demonstrar, né, Tomás? Ô, para! Para de ser cabeça dura, cara. A Ana não traiu você. Ela pode até ter transado comigo, mas ela nunca traiu você. Nunca! Olha aqui, para de ficar jogando na minha cara que você transou com a Ana! Mas por um talentólogo que sabe das coisas, você não sabe merda nenhuma, né? Nada! Trata tua mulher como trata teu livro. Olha aqui, Tomás, você podia ter ido atrás de qualquer mulher no mundo. Menos da Ana. Ele não foi atrás de mim. Aconteceu. E a culpa é tão sua quanto minha e dele. Ah, agora quer dizer que eu sou o culpado de vocês? Dois terem trepado na minha cama! É isso? Não é isso. Sai, Tomás, sai! Cara, deixa eu falar para você. Deixa eu falar com você. Sai, sai do lado da minha cama. Deixa eu conversar com você. Não! Sai, Tomás! Deixa eu falar com você! 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 Você não percebe? Hein? A Ana preferiu você! Fui eu que tive que ficar longe de vocês, longe dela, durante sete anos. Fui eu que tive que ir embora, não você! Sua vida não me interessa mais, Tomás. Vá embora. É uma pena que meu melhor e único amigo tenha mudado tanto. Tanto. O que é isso? Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Fui eu queira! Fui eu queira! Baby! Hey, baby! Come on, baby, let's go. Oh, sorry. You, oh, you, oh, you, oh, you. You, oh, you, oh, you. You, oh, you, oh, you.